Aqui, só para pegar uma carona no tema futebol. Na final de 70, o Pasolini disse que a Itália era prosa, mas o Brasil era poesia. Eu achei uma definição soberba, porque, para mim, a apoteose do futebol é a seleção de 70. E aí, você já conviveu quase com artistas fenomenais nas maiores casas de espetáculos do mundo. E eu queria saber para você o seguinte, qual é aquele momento que você define como a tua apoteose? A minha apoteose foi essa de 78, quando, depois que eu voltei, que eu falei, eu tenho que voltar. Que eu olhei e tinha 3 mil pessoas na plateia e 300 cadeiras no palco. Eu sozinho, para tocar duas horas, só o piano e eu. E naquele minuto, eu acho que foi o minuto mais importante. Quando acabou o concerto, que eu falei, meu Deus, eu dei o concerto que eu queria. E tomei e dei o concerto com injeção de cortisona. Quando eu acabei o concerto, foi uma gravação, praticamente. Quando acabou, aquele foi o dia mais importante da minha vida. Depois teve essa volta, depois da política e tudo mais. Mas o dia mais importante vai voltar em 2027, quando eu recomeçar a minha carreira de pianista com a mão esquerda. Está para chegar o dia. E aí Vamos lá.